E a palavra aí Eu vou saber o que Quero fazer E a palavra E eu vou saber O que Quero fazer E eu vou saber Palavra e Eu vou saber O que Quero fazer E a palavra Palavra e Eu vou saber O que Quero fazer E eu vou saber E eu vou saber E a palavra Palavra e Eu vou saber O que Quero fazer E a palavra Palavra e Eu vou saber O que Quero fazer Eu vou saber Eu vou saber Eu vou saber O que Quero fazer E a palavra Palavra e Eu vou saber O que Quero fazer Eu vou saber Eu vou saber Eu vou saber Eu vou saber O que Quero fazer Palavra e Palavra e Eu vou saber O que Quero fazer E a palavra Palavra e Palavra e Eu vou saber O que Quero fazer Palavra e Olhe Palavra e Qero 就是 E que é a palavra aí, eu vou saber o que quero fazer. E que é a palavra aí, eu vou saber o que quero fazer. E que é a palavra. E que é a palavra. E que é a palavra.